Essa mula preta aí mesmo O nome dela é Meia Noite Os vizinhos aqui tudo já sabem Que é a fama dela Investideira igual vaca parida Meu irmão anda nela hoje E fala o que você fez Esse menino está andando em cima dela Todo comando de rédea que ele faz Ela obedece tranquilo Menino corria pra cima e pra baixo Nós vacinando aqui E eles perguntando o que eu fiz O que eu arrumei com a mula É o curso que eu estou fazendo com o Maikim Muladeira